Cocaína, o Lucas mostrou, uma equipe do COI, o Lucas tá lá, só pra mostrar o Lucas em deslocamento, ele continua aí no Guarujá e esse menino pode ter tido contato com esses bandidos do PCC. E se teve contato com bandidos do PCC, explica-se o desaparecimento. Ontem não foi encontrado nada, mas hoje o irmão do Bruno encontrou um corpo carbonizado e ainda não se sabe se é ele, talvez dependa de DNA. O local é o mesmo, a polícia acha que é ele mesmo, ele pode ter sido morto por ação, inclusive de bandidos do crime organizado. Você vai ver a reportagem do Lucas e o Lucas entra ao vivo daqui a pouquinho com mais detalhes, já que ele esteve com o irmão do Bruno esse tempo todo ontem e está em contato por telefone com o irmão do Bruno. Põe na tela, Cláudio Gigante! Um homem apaixonado pela natureza, costuma viajar sozinho, adora acampar e agora está desaparecido no litoral de São Paulo. Na mensagem que compartilhou no status do WhatsApp, a indicação do que ele buscava na praia do Sangava, um local de difícil acesso no Guarujá. Partiu camping selvagem. Esta noite sem internet, energia, banheiro, cozinha, nada. Só natureza, floresta, mar. Ele ainda avisou a mãe que ficaria sem sinal de celular até o dia seguinte. Sempre fazia isso. Na verdade, o objetivo dele era fazer o camping selvagem, a parte mais rústica mesmo do camping. O Bruno ficou alguns dias em Santos, a principal cidade da região. Outros dois dias na praia do Góis, que é povoada, mas também só acessada por barco ou trilha, até seguir para o acampamento no Sangava, seguindo por uma trilha de cerca de 50 minutos. Esse trecho aqui, a mata, ela é mais baixa, mas ela é mais densa da Atena. E aqui é muito comum que criminosos se escondam nessa região justamente para surpreender os turistas que não conhecem essa região e acabam atacados. Foram ao menos dois dias que Bruno ficou na praia até desaparecer. O Bruno estava acampado ali na parte de cima. Foi ali que a barraca dele foi localizada. Aqui embaixo a praia, que é muito utilizada principalmente por pessoas que vão acampar. Tem até aqui em cima, João Eduardo pode mostrar com a ajuda do Paulo César Reis, os restos de uma fogueira. Ainda está ali aquecida, ainda tem algumas brasas. E bem perto desse ponto, vem cá comigo, João Eduardo, que a gente vai conseguir mostrar. Ali na frente, foi ali naquele costão da Atena, que foi localizado um grande carregamento de cocaína já preparado para ser colocado em cascos de navio. A polícia não descarta a possibilidade de que o Bruno, circulando aqui por essa região, tenha acabado encontrando esses traficantes e por esse motivo tenha sido morto ou capturado por esses bandidos. A única pessoa que sumiu nessa localidade foi ele. Então as características, o cordão, a corrente de ouro, tudo bate nele. O Brasil Urgente mostrou as buscas ao vivo, de barco, a gente circundou a costa. O Robson é barqueiro e é inclusive presidente da associação do pessoal que faz esse transporte aqui de barcos com turistas. É uma praia muito visitada por turistas, não é uma praia, apesar de isolada, tem muita gente que vem aí, né Robson? Sim, tem bastante gente, final de semana, sexta, sábado e domingo. E tem o pessoal que vem durante a semana, aquele pessoalzinho que quer um sossego, né? Que a praia é bem mais vazia. E você acabou encontrando a barraca do Bruno, quando você vem, você vem praticamente todos os dias retirar o lixo. Isso, eu venho no domingo, final de tarde, pra ver se não ficou ninguém na praia, né? Porque muitas vezes cai trovoada forte e o pessoal se abriga ali. Então final de tarde eu sempre venho. E venho na segunda-feira pra retirada do lixo, né? E esses três dias que eu tenho vindo ali, eu vi a barraca lá em cima, né? Através de uma página, o Marcelo aí me encontrou, pediu pra mim lá dar uma olhada na barraca e realmente era o irmão dele, né? Que eu olhei o documento, as coisas que pertencem a ele, estava tudo dentro da barraca. Imagine a dor do desaparecimento, 14 dias o menino desaparecido.